Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar a você a como assistir as coisas que você quer, se o Bender é completo, filmes... Então antes de começar, deixa o seu like, like! E eu tô gravando por esse aplicativo aqui, graças ao meu amigo me ensinou. Mas ele falou o nome, aí eu aprendi assim. Você precisa baixar esse aplicativo, vamos lá no Play Store. Vem aqui, escreve Média Freaks. E aí você abaixa, aí você aperta jogar, se você quer instalar, não sei porquê, mas aperta aí, né? E aqui tem o filme, só que se você quer pesquisar, vem aqui, tipo eu, quero assistir bem 10. Aí vem aqui, pesquisa bem 10. Bem 10, separe esse 10 aqui, tá? Porque se colocar tudo junto 10, não vai aparecer nada. Aí aqui tem o Reboot, tem o Universo, tem o Força Alienígena, o Super Alienígena, esses filmes aqui. Que vem 10. Aqui em cima é só filme, aqui embaixo é série, ó. Pra provar, ó, tem todas as temporadas. Olha aqui, pra provar, ó. Quem gosta do Força Alienígena pode assistir agora. Ó, retorno de Ben 10 Olha aqui, ó Completo E aperta toda a sombrada E eu vou ensinar uma outra coisa Pra você ficar em dúvida Então já vou secar quase tudo aqui Quando tiver assim E não apertar assistir Você faz assim, ó Vira o seu celular, assim E aí vai ter assistir Aí você pode assistir Quando é assim, gente Quando, tipo, não precisa fazer assim Tá aqui, assistir e tal Aí não vai precisar Gente, o que é isso? Não, não quero nada, não A pessoa não sei o que eu fiz agora Me ajuda Deixa essa entrar Mas vocês já devem ter visto Alguma que é Tem outras coisas, tá? Olha em outros filmes também Aproveitando, já deixa o seu like Like e se inscreve no canal Porque é muito legal Tem filmes aqui Muita coisa legal Então, deixa o seu like Like Tchau, até amanhã Até daqui a pouco